Galera, com o lançamento de Godzilla e Kong Novo Império surgiram várias dúvidas. Entre elas é a de quem é aquele mini Kong que aparece no trailer. É o filho do Kong? É o filho do Scar King? É isso que vamos ver agora. Vamos lá! Olá, curiosa! Olá, curioso! Esse é o canal JB Curioso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e antes de começar, pô, galera, conta com seu like, sua inscrição, principalmente se você é novo aqui no canal. Se inscreve, deixa o like e vai ajudar. Pô, galera, vai ajudar demais, vocês não têm noção. É um incentivo a mais para que eu possa sempre trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês de curiosidades do mundo em geral, galera. Então, se inscreve, dá aquela moralzinha para a gente e vamos lá! Uma coisa que não dá para negar é que o trailer de Godzilla e Kong Novo Império está sensacional, tá? Era épico, porém trouxe muita informação e, consequentemente, muitas dúvidas. Tipo, quem é aquele mini macaquinho que o Kong acaba encontrando lá no trailer? Seria esse o filho perdido do Kong? Ou melhor ainda, seria esse o filho do Scar King, o novo vilão do filme? Bom, bem antes do lançamento do trailer, já tinha saído alguns rumores de que o Kong iria ter um filho adotado. Talvez esse mini Kong que apareceu no trailer seja esse filho que o Kong vai adotar no filme. Uma coisa bem curiosa no trailer é que quando ele aparece, ele aparece uma forma de sombra muito grande que dá a entender que é o Scar King. Eu sei que você, eu, todos nós pensamos que era o Scar King nessa cena. Porém, se a gente olhar e perceber bem, ele tem a mesma coloração do vilão do filme, que é uma coloração mais avermelhada. Muito diferente da pelagem do Kong, que é puxada mais para o preto. Existe uma teoria que eu acho que vai acabar sendo confirmada no filme, que eu posso estar muito errado, de que o Konginho é o filho do Scar King. E que todo ao decorrer do filme, o Scar King vai se mostrar um grande vilão, e aí o Kong vai derrotar ele. E aí, o mini Kong vai ficar sem um pai. E a partir daí que surgiria o interesse do Kong adotar esse mini macaquinho. E se realmente ele for da espécie do Scar King, ou se for realmente o filho do Scar King, essa espécie mais avermelhada aparenta ser maior do que a espécie do nosso Kong. Já que a gente vê no trailer que o Scar King é bem maior do que os outros Kongs que é mostrado no trailer. Não sei se é o ângulo ou a posição da câmera, mas parece realmente que o Scar King é maior do que os outros Kongs. E consequentemente, se o mini Kong for filho dele, pode ser que ele se torne maior do que o próprio Kong. Assim se tornando, quem sabe, o maior monstro desse MonsterVerse. Porra, que seria um absurdo, né galera? Já que o Godzilla e o Kong já tem mais de 100 metros de altura, né? Vai crescer pra onde? O céu é o limite! É, se bem que na Terra Oca é um pouco diferente, né? Tirando a diferença de tamanho, eu acho que tem pouca diferença da espécie do Kong pra essa nova espécie que foi apresentada pra gente do Scar King. Vamos lembrar que quando o primeiro teaser saiu, várias pessoas teorizaram que essa espécie podia ser uma espécie de Orangotango. Mas que a gente vê no trailer que não é bem um Orangotango, mas tá assim mais pra um gorila também. Assim como o Kong. Galera, esse mini Kong ter sido mostrado pra gente nesse novo trailer, e consequentemente no filme, é um indício do futuro do MonsterVerse. Já que, talvez, eles já estejam planejando um filme futuro do filho do Kong. Talvez já com ele adolescente, mais ou menos da idade do Kong lá no filme da Ilha da Caveira. Quem sabe? Seria interessante a gente ver essa dinâmica de Kong pai e Kong filho. Fato é, galera, que esse filme tá muito hypado. Eu tô louco pra assistir e ver como eles vão explicar mais sobre esse universo, e como eles vão explicar mais sobre a Terra Oca, que é um ambiente totalmente novo e que foi muito pouco explorado nos outros filmes. Tomara que a gente veja cada vez mais monstros. Comenta aí e me fala aí nos comentários. Você quer que apareça mais monstros? Você quer que explorem mais o universo da Terra Oca? Cara, seria muito legal eles explorarem cada vez mais isso nos próximos filmes. Seria muito bom. Mas é, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Te espero lá e no próximo vídeo. Quero você lá, ó. Clica aí, se inscreve, deixa o like. E te espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!